E pela manhã, o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista à rádio CBN. O candidato atendeu ao pedido da rádio e assinou o compromisso de cumprir o mandato integralmente, caso eleito. Ontem, no mesmo programa, diante da mesma solicitação, o tucano José Serra disse que a iniciativa era uma palhaçada. À tarde, Fernando Haddad recebeu o apoio das centrais sindicais e do ministro do Trabalho, Leonel Brizola Neto, do PDT. O ministro disse que o apoio de Paulinho da Força Serra foi uma decisão de caráter pessoal e não do partido. O ato aconteceu na sede do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo e contou com a presença dos dirigentes de cinco centrais sindicais. CTB, CUT, Nova Central, UGT e Força Sindical. Então, nossa vinda aqui hoje em apoio ao Haddad é pelo que ele representa de novidade na política, pelo que ele representa de retomada do projeto que o presidente Lula fez no Brasil, de distribuição de renda, de inverter as prioridades para os mais pobres, de colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento. O Haddad é aliado a tudo isso. Então, os trabalhadores têm que estar aliados a uma criatura como a dele. Eu escolhi a candidatura Haddad porque sinto que essa experiência que foi feita com o governo Lula, com o governo Dilma e agora a possibilidade do Haddad fazer aqui em São Paulo, eu creio que é positiva porque é uma maneira de cada vez mais avançar a distribuição de renda, atender aquelas reivindicações populares. Então, eu creio que o Haddad representa essa tendência de cada vez mais melhorar as condições de vida dos trabalhadores e das camadas populares. Temos a expectativa, primeiro, de que o prefeito Haddad, diferentemente de que foi o prefeito Kassab ou o prefeito Serra, tenha uma relação respeitosa com o movimento sindical e com a classe trabalhadora. Serra, Kassab nunca receberam as centrais sindicais para a negociação. E esperamos que haja uma geração de emprego, que São Paulo volte a ser a locomotiva do Brasil, para que você tenha geração de emprego numa política de Haddad formulada junto com a presidenta Dilma, para que os trabalhadores de São Paulo tenham melhores condições de trabalho, emprego com maior fatura, emprego perto de onde ele trabalha, integrando o transporte com o emprego. O evento também contou com a presença do ministro do Trabalho, Brizola Neto, vice-presidente nacional do PDT. Contrariando o apoio do candidato derrotado, Paulinho da Força, à candidatura de José Serra, o ministro disse que Fernando Haddad é a verdadeira escolha do partido pelo compromisso que tem com a classe trabalhadora. O nosso partido reunido em Brasília, a sua executiva nacional, por unanimidade, todos os seus membros presentes decidiram que o Partido Democrático Trabalhista em São Paulo apoie o lado certo, o lado dos trabalhadores, o lado da situação de São Paulo com o Brasil, que é a candidatura de Fernando Haddad, que é a eleição de Fernando Haddad para a prefeitura de São Paulo. Primeiro que me honrou muito o apoio das centrais sindicais, todas as centrais reunidas aqui para manifestar o apoio. Isso significa que eu não estou representando um projeto pessoal, estou representando um projeto político de resgate da cidadania em São Paulo. Os trabalhadores estão com uma pauta extensa de reivindicações por melhoria de qualidade de vida.